Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje o vlog de hoje tem um sabor especial para a nossa vida dois, para a nossa vida em casal. Vai ser a nossa primeira noite longe do Luíde, né? A Valentina a gente já viajou algumas vezes, mas do Luíde ainda não. Então a gente vai passar uma noite, hoje é sábado, amanhã a gente já está aqui em São Paulo de volta e eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho de Barretos, da Festa do Peão, que acontece lá em Barretos, aqui no Brasil é super conhecida, hoje vai ter show do Zezé de Camargo. Está pronta, vamos gente, coração está um pouquinho palpitando, primeira vez a gente fica assim mesmo, mas eu tenho certeza que vai ser ótimo. Pé na mala, marido, vamos. Saindo de São Paulo, o dia está lindo, dia perfeito para relaxar a mente, descansar e aproveitar. Bom, o maridão está aqui dirigindo, está feliz meu amor? Quanto tempo a gente não fazia isso? mais de? Sozinho faz tempo. Ele está meio dormindo ainda, mas acho que fazia quase dois anos. A gente ensaiou de fazer na gravidez do Luíde, mas não deu e esse final de semana a gente está conciliando. Ele tem um compromisso lá, de trabalho. Hora do lanchinho, estamos quase na metade do caminho, ainda tem três horas de viagem, barretos é longe, viaja ao chão. Ó, lanchinho saudável. Gente, não dá pra trocar figurinhas com o Edu sobre alimentação saudável. Ele é comilão. Ele já me avisou, não vai ficar com o Jeff no final de semana não, né? Não vou ficar, é só no carro, pra não extrapolar de vez. O Edu quer se pronunciar sobre a bolacha. O que que você falou? Ele falou assim, que você tem gosto de papelão. Eu nunca comi papelão, não sei se alguém já comeu. Sabe aquele turbete do papel higiênico, tira o papel higiênico, sabe aquele turbete assim e tal. Se você botar um salsa, deve ser igual a isso aí, ó. O gosto é bem parecido. Ele deve ter comido, gente, mas eu não comi. Mentira, é gostosinho sim, uma delícia. Se passar uma geléia em minha casa, mata fogo. Ah, estamos chegando. E ouvindo a nossa música. Vou esperar vir um refrão pra você ver se vocês conhecem. É uma tradução. Só quem ama é feliz. Só quem ama é feliz. Todo mundo junto. Eu amo e feliz. Eu amo e feliz. Se que foi assim, de agora eu sempre. Deus contendo a fazer sim. Só quem ama é feliz. Amor e feliz. Só quem desprenda a dor, te faz entender. Deus levanta esse sorriso. Deus levanta esse sorriso, me envolve em mim. Se Deus assim, de novo te. Enquanto há vibração, ninguém retira de mim, roubando meu coração. Eu deixo seu estado. Nem o tempo e feliz. Eu deixo a vida friar. Eu sei o tempo do amor. Todo mundo É bonito É bonito É bonito Meu amor Sempre foi assim Agora eu sei Mesmo o tempo Não esqueci Só quem ama é feliz Já pegamos O nosso kit Lá no camarote brama Uuuuh O marido está cochilando Um pouquinho E eu, olha o que eu estava fazendo Tirando o leite Pronta Mamãe cochilou Look no rodeio Aprovados Vamos lá com o tinto Camarote brama Prestigiar o amigo Bora Estou te filmando Todo cowboy Com botina Cinto Dá um boi Nossa Você vai no youtube Vai assim Gente, eu tenho meu chapéu Esqueci Mas olha o recado Qual foi o seu recado Quase me deixa Não vai comprar outro Não vou comprar outro Não vai comprar outro chapéu Eu vou ficar sem Toda vez que eu vinha Ah, esqueci meu brinco Vou ficar sem brinco Também Mas eu vou morrer Ai, está frio Indo lá para o rancho Depois de quatro horas de espera Quatro horas de espera Eu me arrumei em 35 minutos Eu percebi Todo homem é igual Aqui não é diferente Não, eu acho que todas as mulheres São iguais Ih, até escureceu É Vai boi forte Agora a gente vai tentar Customizar a minha camiseta Porque A hora que a gente pegou Estava uma fila gigante Agora não tem mais ninguém Uma pessoa da sorte Porque mulher é um trem Que não consegue Botar uma camiseta Só camiseta Vou ver Vou colocar Vou ver se dá para fazer Vou mostrar para você Ele vai fazer um coletinho Para mim Para não ter que Lançar minha camisa Você vai para o YouTube Que eu estou gravando Tá bom Tá bom Aqui a gente entra no rancho Os ranchos são os receptivos De alguns camarotes A gente está entrando no rancho da Brahma Já comemos bastante Como está a comida, meu amor? Fala aí O que foi? Como estava a comida? Nossa, a nota Muito bom Muito bom mesmo Comemos docinho Fartura Como eu nunca vi Muita variedade Muita fartura Isso que ele entende do açúcar, né? E agora A coragem de ir para o show O sono que bateu Vida de mãe Vontade de dormir Falei para o Edu Se me dessem a opção O que eu mais queria dormir Porque faz muito tempo Que eu não durmo a noite inteira Vida de mãe Tem a noite para divertir A gente pensa em dormir Estamos entrando bem na hora A gente vê que o Zezé está entrando no palco Gente, eu era mega fã Do Zezé de Camargo Na minha adolescência Vida de mãe O seu presente Que caiu no céu Faz o de tudo Pra te agradar Faz o teu gosto Que posso sonhar Mas vem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Mais um pedaço de rio Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver Bom dia, gente Tudo bom? Tô comendo um Moranguinho aqui Amanheci Primeira noite Depois de dormir longe Do Luigi Do Luigi Que da Valen Eu já dormi E... Olha a nossa Como que eu tô? Descansada Consegui dormir Muito bem A gente foi dormir Eram as 5 da manhã Acordei meio dia Então dormi 7 horas seguidas Algo que eu não fazia Há muito tempo Dormi tranquila As crianças estão Com quem eu mais confio No mundo Minha mãe Minha irmã Minha tia Então não teria por que Não dormir Não descansar Dica Para encher a barriga E matar a lombriguinha Duas bananinhas Aquecidas 1 minuto No micro-ondas Junto com Mais ou menos Umas 30 gramas Do chocolate amargo E um shot de chia Vou ver quantas gramas Tem de chia aqui Aí eu vou amassar tudo Vamos ver se fica bom Hummm 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 Super delícia Peguei o livro Aproveitar que o maridão Ainda dorme Ele dorme bem mais do que eu E olha o que eu encontro aqui Deixa eu mostrar pra vocês Só cantar o nome da escola O meu marcador de livro Olha que fofura Ai saudade da minha mocinha Sabe o que ela me falou gente Mamãe relaxa Tá muito divertido Cresceu Muito mocinha Meu amor Dá o seu relato Masculino De pai Você ficou com saudade Saudade das crianças Ah saudades Todo dia É um dia que não vê Dá saudade Não tem como Mas é gostoso Dar uma passeadinha Ah sim Gostoso Prontos pra voltar pra casa Pra São Paulo As crianças estão ótimas Acabei de falar com a minha mãe E todo mundo feliz Crianças felizes Pais felizes Minha mãe tá super feliz Vovó feliz né E agora a gente vai voltar pra São Paulo Que sim Eu tô morrendo de saudade Dormi Descansei Consegui ler A gente conseguiu papear Ontem foi super gostoso Enfim Muito gostoso Casal que tá querendo Tentando criar força de vontade Ou até Coragem né Pra deixar as crias em casa Conversem com a família Peçam auxílio Permitam Que as pessoas da família Possam ajudar vocês Nesse momento É muito importante As crianças maiores Conseguem entender A Valentina falou Mamãe Foi muito divertido Dormi na casa da vovó Brinquei com a minha prima Com o meu tio Então é muito bacana A gente volta Com o coração tranquilo Com a vida dois recarregada Com as energias recarregadas Dessa vida de casal Que fica assim Um pouco estremecida Principalmente pra quem tá com o bebezinho Antes de um ano Que é aquela dependência maior Do que os bebês Depois que completam um ano Então muito gostoso Agora a gente vai pra São Paulo Matar a saudade Dos nossos Dos nossos amores Tá bom? Um beijo Deixo a mensagem aqui pra vocês Pra vocês Se tiverem com vontade de viajar A minha opinião é que Viajem Crianças seguras Com alguém que vocês confiem Com certeza Já é um ótimo passo Tá bom? Não esqueçam de dar um like Se vocês gostaram De se inscreverem no canal Pra receber a notificação Assim que eu subir Qualquer vídeo aqui Tá bom? Beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau